Alô pessoal, boa terça-feira, sejam bem-vindos a mais um Conversa Sem Segredos, o vosso podcast aqui no YouTube, Spotify e iTunes, todas as terças às 21 horas e hoje vamos mais uma vez ler os vossos dilemas e responder aos e-mails que vocês me enviaram através do conversas sem segredos, arroba inesroxinha.com e eu espero hoje mais uma vez ajudar toda a gente que esteja a sentir-se exatamente da mesma forma como estas pessoas se sentem aqui nos nossos e-mails e não se esqueçam que eles vão ser lidos em anonimato, portanto vocês não se têm que preocupar, se quiserem enviar os vossos dilemas podem o fazer através do e-mail e eu terei todo o gosto em responder aqui em câmera de forma a poder-vos ajudar. Mas antes de arrancarmos com o nosso primeiro dilema, queria muito agradecer-vos por todo o apoio pelo vosso feedback aqui do Conversas Sem Segredos, na semana passada nós fizemos o primeiro episódio com os vossos dilemas e vocês adoraram, portanto muito, muito obrigada, é super importante para mim saber o vosso feedback, se vocês estão gostando de conversas, por isso se tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui especificamente no podcast podem deixar na zona de comentários se estiverem a ver através do YouTube ou então enviarem-me uma mensagem privada através do meu Instagram ou até mesmo um e-mail para conversassemsegredos, arroba inesroxinha.com. E agora sim vamos avançar então com o nosso primeiro dilema de hoje que é medo de novas relações e vou passar a ler. Olá Inês, antes de mais queria dizer que adoro os teus vídeos, és super criativa e inovadora. Bem, o meu problema é que saí de uma relação há 4 anos, há uns tempos, foi a minha primeira relação e começou quando eu tinha apenas 15 anos. Como podes calcular, eu gostava muito deste meu namorado e a maneira como as coisas acabaram magoou-me mesmo muito. Acho que foi das coisas mais difíceis porque passei. Agora emocionalmente sinto-me bem e sei que apesar de me ter magoado, o final da relação foi pelo melhor. Mas tenho um dilema, enquanto que por um lado sinto que gostaria de seguir em frente, por outro tenho muito medo de me voltar a magoar, visto que me dou muito aos outros e me entrega 100%. Até tenho andado a falar com um rapaz que acho interessante e mesmo querido, falamos todos os dias e sinto que pode haver alguma coisa entre nós, mas tenho medo de me deixar levar por receio de voltar a me magoar. Numa relação ou ficamos com uma pessoa felizes para sempre ou acabamos de coração partido. Isso assusta-me muito e não sei o que fazer. Um grande beijinho. Um grande, grande beijinho e eu quando li este e-mail, sem dúvida que me revi algumas das palavras desta pessoa porque eu passei por algo semelhante em que eu namorava com uma pessoa que eu amava de paixão e foi muito, muito complicado quando as coisas tiveram que terminar porque eu sentia que aquela pessoa era a pessoa ideal para mim e que eu não iria conseguir estar numa relação com mais ninguém porque sentia que já tinha encontrado a minha alma gémea e, portanto, não fazia sentido estar a entrar noutra relação em que iria sair novamente magoada e depois ia voltar a estar casero. Mas a verdade é que nós, na vida, temos sempre que lidar com estas situações em que nós somos muito felizes, por um lado, a vivê-las, mas por outro, recehemos muito de ser magoados e, na verdade, nós sentimos sempre que já conhecemos o melhor lado das coisas, mas, na verdade, existe algo ainda melhor à tua espera. O meu conselho não é de todo que tu embarques numa relação e te venhas a arrepender porque não sentes essa segurança, essa estabilidade emocional para poderes dar esse passo. Se tu estás com medo, se tu estás com inseguranças, isso vai refletir-se na tua nova relação e pode mexer também muito com os sentimentos do teu novo parceiro. Portanto, aquilo que eu recomendo é tu talvez tentares desmistificar um bocadinho esse medo e essa ansiedade que tu tens porque, no fundo, tudo na vida pode dar errado, mas também pode dar muito certo e nós não podemos garantir que nada na vida vai ser para sempre, porque não é. Até mesmo num relacionamento de anos e anos em que tudo corre super bem, há sempre alguma pessoa que vai morrer antes da outra. Portanto, nada é eterno nesta vida e eu sei que agora posso ter parecido um bocadinho mórbida e ter dado um exemplo assim muito cru e frio, mas a verdade é essa, nada é para sempre e nós não podemos assumir que não vamos ser magoados alguma vez na vida. Se nós metemos tudo em perspetiva neste email e fomos um bocadinho mais extremistas, se nós pensarmos em tudo aquilo que nos pode implicar dor, nós não nos levantamos da cama, nós não vamos sequer passar a rua com medo que nos aconteça alguma coisa. Por isso, é uma coisa que tu tens que trabalhar dentro de ti, não acho que neste momento o ideal seja tu embarcares numa nova relação e estás sistematicamente com medo que aconteça alguma coisa, mas sim compreenderes que na vida faz parte existir este medo, faz parte existir em inseguranças. Há um filme que eu amo que é Nova Cinderela e há uma frase muito característica no filme que eu adoro, que é não deixes que o medo te impeça de continuar a jogar, ou seja, não deixes que o medo te impeça de ser feliz ou de tu perseguires a tua vida e teres momentos incríveis porque estás sempre com receio que alguma coisa de mal aconteça. Simplifica, percebe que é tudo uma questão de relatividade na vida e que tem que existir um equilíbrio. Vais ser muito feliz, como também vai existir momentos de dor e momentos de mágoa em que te vais sentir triste, sozinha, mas tudo faz parte da vida e nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos. Por isso, desejo-te a maior sorte e sinto que tudo se vai compor a partir do momento que mudares um bocadinho o teu mindset e perceberes que é totalmente ok isso acontecer. Curiosamente, o nosso próximo dilema é totalmente o oposto. É alguém que termina uma relação, quer alguma independência pessoal e não percebe muito bem se está a ser egoísta ou não em tomar esse passo, portanto, eu vou ler. Olá Inês, namorei durante 7 anos com um rapaz e começámos a namorar com 14 anos, agora tenho 20. O que acontece é que eu desde essa idade sempre fui muito insegura sobre a mim mesma, mas desde mais nova sempre fantasiai a independência, que no caso vai mais para além de ter casa própria ou dinheiro próprio, mas sim independência pessoal, aprender a estar comigo mesma e fazer atividades sozinha. Sempre fui uma rapariga que jogou online desde os 13 anos e sempre adorei o facto de conhecer pessoas online. Conhecer pessoas no geral, apesar de ser tímida. O que acontece é que eu conheci um rapaz online e não sei porquê nem como despertou-me aquilo que eu nunca cheguei a realizar. Vi nele o que eu sempre quis ser, independente. Comecei a duvidar sobre o que realmente queria para mim mesma, porque estando com o meu namorado, apercebi-me que estava mais dependente da sua companhia do que da minha, que eu não conseguia tratar de um assunto sem o consultar ou convidá-lo a vir comigo. Decidi terminar a relação porque não conseguia estar com alguém quando sim tantas dúvidas sobre o que quero para mim, até porque o meu namorado muitas das vezes nem gostava nem concordava que eu conhecesse pessoas online porque ficava ciumento mesmo que eu lhes apresentasse. Todas as pessoas à nossa volta nos viam como o casal perfeito. Os miúdos que iam casar, o amor desde criança e às vezes sinto-me egoísta. Apesar de sentir que precisava mesmo terminar, porque verdade seja dita, sem segredos tirei um peso de mim, não deixei de gostar dele, mas comecei a gostar mais de estar comigo mesma e a curiosidade de estar sozinha por mais um tempo, que era o que eu sempre quis. Isto pode parecer incrível, mas os dilemas de hoje são super relatable para mim. Este também me faz muito lembrar o meu caso em que eu namorei com uma pessoa durante 5 anos e também foi um namoro assim, que nós começámos muito cedo e depois quando chegou a altura da faculdade eu decidi terminar, aliás foi mútuo, nós decidimos ambos terminar a relação, exatamente porque não nos identificávamos mais com aquelas pessoas que nós éramos dentro da relação. Apesar de sermos muito amigos, éramos apenas isso, apenas amigos, não havia nada para além disso e nós sentimos que estávamos a namorar apenas por uma questão de rotina e não porque realmente queríamos estar naquela relação. E eu confesso que acabo por me rever um bocadinho neste email, porque eu senti exatamente isso, que existia uma dependência tal ao ponto de, cada vez que eu queria fazer alguma coisa, eu sentia sempre a necessidade, olha, vamos fazer isto, vens comigo ali, vens comigo lá e eu no fundo não queria ser essa pessoa, porque eu não sou essa pessoa, eu sou extremamente independente no que toca aos meus relacionamentos, sempre fui e não me revia lá estar naquela relação porque sentia que não era a Inês que eu queria ser, porque apesar de eu namorar com alguém, não é isso que me vai retirar todos os meus gostos, todas as minhas vontades, de estar sozinha, de estar com os meus amigos. É incrível porque é quase aquele sentimento que tu vives numa bolha apenas com outra pessoa e que só dependes dela e atenção, eu não estou a criticar de todo quem gosta de levar os namores assim, eu pessoalmente não gosto e esta pessoa também claramente não gosta, somos pessoas que gostamos de sentir que existe alguma independência e que apesar de eu namorar com alguém, não é isso que me vai retirar a minha personalidade ou aquilo que eu sou, porque muitas das vezes nós envolvemos-nos numa relação e acabamos por criar certas rotinas ou certos hábitos que não são assim tão saudáveis e depois no fundo acaba por ser apenas nós e não eu e tu. Eu acho que é extremamente importante numa relação nós mantermos essa questão da independência e de nós nos sentirmos exatamente aquilo que somos sem termos que acrescentar algo através de outra pessoa, apesar daquela pessoa nos trazer muita felicidade, atenção, porque eu por exemplo vivo num relacionamento super feliz, mas felizmente encontrei exatamente uma pessoa que pensa da mesma maneira que eu, que nós podemos ser incríveis juntos, mas que também é importante termos o nosso tempinho, o nosso espaço para estarmos sozinhos, para estarmos com os nossos amigos, cada um com os seus. Neste caso em específico eu acho que fez sentido, tal como tu descreveste, sentes alívio, sentes-te bem, mas por outro lado sentes que podes ter sido egoísta com os teus sentimentos. Eu pessoalmente acho que não houve egoísmo absolutamente nenhum. Egoísmo é tu continuares com uma pessoa onde tu já não te sentes bem com ela ou sentes que as coisas já não estão a resultar porque os teus sentimentos não são recíprocos. Portanto, para mim, seres egoísta era tu continuares numa relação em que tu não és feliz, em que tu estás a fingir ou a simular sentimentos que não existem. Resumindo, concluindo e baralhando, basicamente aquilo que eu quero mesmo transmitir-vos através deste dilema é a questão do desapego. Vocês não precisam de estar 24x7 com alguém para demonstrar amor, para vocês serem efetuosos. Vocês podem ter a vossa independência se isso for uma coisa que é realmente importante enquanto casal. Vocês sentirem que existe uma independência entre sonhos e objetivos e isso é totalmente ok existir. E acho que é muito saudável porque nós, hoje em dia, na nossa sociedade temos uma forma de lidar às vezes com as relações que acaba por ser quase que claustrofóbica, porque sentimos que temos que fazer tudo juntos e temos que ir ali e temos que sonhar exatamente da mesma maneira e temos que ter exatamente os mesmos objetivos de vida. Quando isso, na prática, acaba por não ser isso coível para alguns casais e muitas das vezes acontece, exatamente por existir essa pressão, alguns términos de namoro porque as pessoas sentem automaticamente que os outros têm que viver os nossos sonhos e vice-versa e acaba por se perder um bocadinho a nossa identidade e aquilo que nós somos enquanto seres independentes numa relação. Por isso, pensem sempre nisso e acho que é muito, muito importante na nossa vida em todas as relações, sejam amorosas ou até mesmo familiares, de amigos nós termos sempre presente a nossa independência e compreender que o desapego não é uma coisa má mas sim algo que nos vai enriquecer e que vai enriquecer também as pessoas que estão à nossa volta. O nosso último contacto de hoje é relativamente a namoros à distância e eu sinto que hoje o nosso conversa sem segredos foi um bocadinho quase terapia de casal falámos muito de relações amorosas mas prometo que para a próxima será um bocadinho mais dinâmico e com temas um bocadinho diferentes mas por vezes acontece e na realidade têm sido os e-mails que eu mais tenho de receber. Portanto, aqui vai. Olá Inês, estou com um pequeno problema na minha vida amorosa. Eu e o meu namorado namoramos há dois anos. Começámos a namorar no fim do 12º ano e agora estamos os dois no 2º ano de faculdade. Nós temos um namorado à distância porque ficámos em zonas diferentes do país e em universidades distintas e tudo tem corrido bem excepto que há algum tempo ele me disse que tem a cabeça bastante confusa e não sabe se continua a gostar de mim da mesma forma umas vezes sente falta de mim e outras não. Eu continuo a gostar dele da mesma maneira de sempre mas agora estou um bocadinho preocupada. O que é que eu faço? Já estive algumas vezes contigo e adoro o teu trabalho. Ainda bem que voltaste com o Conversas Sem Segredos. Continua assim. Um beijinho. Um grande, grande beijinho e espero que as coisas realmente se resolvam porque por vezes acontece muito isto nos relacionamentos à distância. Eu já vivi num relacionamento à distância mas foi de uma maneira um bocadinho diferente portanto eu não me posso basear muito na minha experiência porque eu estava há pouco tempo a começar um namoro portanto a coisa foi um bocadinho diferente aliás foi com o Tomás vocês se acompanham o meu canal já sabem disso que é o meu namorado atual portanto foi uma coisa um bocadinho diferente porque nós começámos a namorar há relativamente pouco tempo nessa altura portanto acabou por ser tudo muito mais novo e envolvente tínhamos sempre assunto e por isso as coisas acabaram por se passar muito bem durante os seis meses que estivemos distantes. Neste caso as coisas são relativamente diferentes também vocês já estão há dois anos com um namoro à distância o que acaba por ser um bocadinho saturante por vezes e eu sinto que é natural existir aqui algumas complicações e algumas dúvidas quando nós estamos sistematicamente a rever uma pessoa e não estamos com ela diariamente as coisas acabam por ser um bocadinho diferentes principalmente quando vocês já namoram há algum tempo eu sinto que as coisas podem ser levadas para outra perspectiva e existe também uma coisa muito importante que é a universidade eu sinto que a universidade é aquele ponto de viragem pelo menos para mim foi em que eu comecei a sair da minha adolescência e a tornar-me uma jovem adulta e portanto mete tudo um bocadinho em perspectiva e é natural que nós mudemos um bocadinho a forma como vemos as coisas se calhar começamos a ter dúvidas relativamente a alguns passos da nossa vida e atenção, isto nem sempre quer dizer que a pessoa possa estar interessada na outra e que esteja com dúvidas por causa disso pode ser mesmo uma questão de ele estar a compreender que está a mudar e como sente que ele próprio está a mudar sente que as coisas à volta se calhar podem ser todas postas em perspectiva e se calhar faz sentido mudar, não mudar o que é que os meus sentimentos podem ou não ter a ver com isto portanto acaba por ser um momento transformativo para muitas pessoas pelo menos para mim foi e por isso é natural que exista alguma confusão na cabeça dele sem dúvida que eu acho que vocês deviam conversar melhor acerca do assunto de que maneira é que tu também o podes ajudar a desmistificar todas estas coisas que ele sente e que não dá a saber lidar porque sim, muitas das vezes pode ser somente a questão de a pessoa não saber muito bem como reagir porque está a mudar, está a crescer e não consegue perceber realmente aquilo que é melhor ou que é pior ou o que é que pode fazer na situação em que se encontra portanto nada melhor do que vocês conversarem um bocadinho relativamente a esse assunto e se se calhar a resolução for vocês estarem um bocadinho afastados no sentido emocional da coisa em que são mesmo namorados darem um tempo acho que se calhar pode ser benéfico para os dois e eu sinto que vocês darem um tempo por vezes pode ajudar a realmente ele compreender se faz sentido andar com a relação para a frente ou se ele realmente sente que as coisas já não estão a resultar e é totalmente legítimo que isso aconteça eu sinto que há pessoas que podem lidar muito mal com o facto de ser pedido um tempo ou de eu estar a recomendar pedir um tempo mas eu sinto que por vezes lá está como falámos um bocadinho no dilema anterior é importante nós regressarmos à nossa independência e percebermos um bocadinho aquilo que nós queremos para nós e aquilo que realmente vai fazer sentido no nosso caminho e na nossa vida portanto às vezes afastar pode ser importante para perceber o quanto ele gosta de ti e o quanto ele gosta da vossa relação ao ponto de querer continuá-la portanto trata-se tudo de uma questão de relatividade e às vezes o tempo e o espaço pode ser crucial para ele perceber todas essas coisas portanto conversem, falem entre vocês e percebam qual é que é o melhor caminho a tomar e não tem que ser um caminho drástico não tem que ser terminar o relacionamento pode ser apenas vocês terem algum tempo para pensar ou vocês pensarem em conjunto relativamente a este assunto e atenção, não tentes evitar o assunto porque isso não o vai resolver só o vai prolongar portanto tentem tomar uma decisão com ele eu acho que vocês vão chegar a um bom concesso e que vai ser melhor para os dois bem, e este foi mais um episódio aqui do nosso Conversas Sem Segredos com os vossos dilemas eu espero muito que vocês tenham gostado e já sabem, vocês podem sempre assistir em vídeo através do Youtube ou então ouvir através do Spotify e iTunes nos vossos dispositivos se vocês gostariam de participar aqui no Conversas Sem Segredos envia os vossos dilemas para conversassemsegredos arroba inesroxinha.com e quem sabe se o vosso dilema não será o próximo aqui no nosso podcast por isso mais uma vez para vocês tenham gostado que tenham um dia super iluminado e que de alguma forma este vídeo vos possa ter sido útil e é claro, vemo-nos na próxima terça-feira para mais um podcast tchau pessoal!